Tem coisas na minha, na tua vida, que o inimigo faz de tudo pra não chegar nas nossas mãos, sabe? Ele se utiliza de palavra contrária pra trazer bloqueio no reino espiritual, porque ele sabe que algo é seu por direito e ele não quer ver chegar. Então, às vezes, ele se utiliza de pessoas pra lançar palavras contrárias, palavras de maldição e dizer ela não vai conseguir, isso daqui é impossível. E essas palavras, às vezes, chegam aos nossos ouvidos. E o que é que acontece? A gente se intimida. A gente enfraquece. Tem alguém aqui que pegou um plano e colocou dentro da gaveta por causa de uma palavra contrária que você ouviu. Deus manda dizer, pode tirar de lá. Pode tirar de lá. Pode ir lá e resgatar, desarquivar. Porque Deus manda dizer que o Deus que dá o projeto também dá a condição pra executar. Quem disse que não iria acontecer vai ter que ver riquezas de detalhes naquele lugar. Você tá entendendo o mistério? Então, declara aí. Eu tomo posse da palavra.